Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra de hoje é mais uma que fala sobre o que eu penso dos políticos. E vocês sabem que eu não gosto nem um pouco deles. Portanto, a letra de hoje se chama Comando da Nação. Não aguento mais tanta roubalheira desse bando de tranqueira no comando da nação. Esse bando de sem noção, que só pensa no próprio umbigo. Se pensassem nos outros e não em si próprios, as coisas seriam bem diferentes. Mas como só há dementes no comando do país, aí já viu, né, meu chapa? Tá lascado, tá ferrado, tá danado. Refrão. Comando, comando, comando da nação. Do jeito que tá, não dá, não dá, não dá não, meu irmão. Temos que tirar esses vagabundos do poder. Nunca mais deixá-los se reelegerem. Senão o país nunca irá pra frente, minha gente. Tá na hora de acordar, tá na hora de mudar. O comando da nação está em nossas mãos. Se liga, meu povo. Chega desses inúteis de novo e de novo e de novo. Precisamos inovar pra mais tarde não chorar, pois o futuro começa agora. Fim do refrão. Nunca confie em falsas promessas. Coisas que saem apenas da boca pra fora. Na hora do vamos ver, aí nem se lembram de nós. Quando querem algo, nos abraçam, nos cumprimentam com aquela mão imunda. Aqueles cretinos com cara de bunda. Por mim, podem ir todos pro inferno. Antes que transformem o nosso país em uma filial de lá. Se eu pudesse, nos jogava na privada. Já que nenhum deles, nenhum mesmo, vale nada. Repete o refrão. Comando, comando, comando da nação. Do jeito que tá, não dá. Não dá, não dá não, meu irmão. Temos que tirar esses vagabundos do poder. Nunca mais deixá-los se reelegerem. Senão o país nunca irá pra frente, minha gente. Tá na hora de acordar. Tá na hora de mudar. O comando da nação está em nossas mãos. Se liga, meu povo. Chega desses inúteis de novo, e de novo, e de novo. Precisamos inovar pra mais tarde não chorar. Pois o futuro começa agora. Fim do refrão. Comando, comando, comando da nação. Se liga, se liga, se liga, meu irmão. Pra um futuro decente só depende da gente. Vamos mudar nossa mentalidade. Por um país melhor de verdade. Não essa desgraça comandada por gente corrupta. Temos que mudar a partir de agora. Chega de ficarmos acomodados. Pois por culpa disso, as coisas estão como estão. Se continuarmos assim, como será o comando da nação pra futura geração? Então, vamos acordar e lutar pra mais tarde não lamentar. E repete o refrão três vezes. Comando, comando, comando da nação. Do jeito que tá não dá, não dá, não dá, não dá não, meu irmão. Temos que tirar esses vagabundos do poder. Nunca mais deixá-los se reelegerem. Se não, o país não quer irá pra frente, minha gente. Tá na hora de acordar, tá na hora de mudar. O comando da nação está em nossas mãos. Se liga, meu povo. Chega desses inúteis de novo, e de novo, e de novo. Precisamos inovar pra mais tarde não chorar. Pois o futuro começa agora. Fim do refrão. E quatro vezes. Comando, comando, comando da nação. Fim. Essa letra foi feita no dia 19 de dezembro de 2016. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo, sempre na madrugada, de domingo para segunda. Vejo vocês semana que vem. Até lá!